Ae, quem andar pra trás dá um juneif, tá? Vai tomar mais um exemplo, que esse é o mesmo, cara. Bota a mão pra cima aí. Se meu amigo já perdeu, quem que você vai botar? Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? Se meu amigo já perdeu, quem que você vai botar? Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? Oh! 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 Compilation, carai! Compilation, carai! Compilation, carai! Então pode crer que eu vou tentar dar o meu melhor. Você sabe que pra mim hoje você é maior referência. Mas ae, eu vou tentar rimar aqui perto da alguém. Vou te mostrar que eu vou ter a minha consistência. E eu vou ter a minha consistência, eu vou ter minha força. Eu vou ter o meu rap e eu vou rimar. Não é à toa, não é à toa porque não vou ficar parada. Mas independente do que parar, eu não vou ficar em casa. Mas sabe que eu tô também aqui, não sou ingênuo. Mas ae, pode crer que eu também tô desenvolvendo. Tô vendo você crescendo, por isso que eu tô desenvolvendo. Vai rimar bem, também não esperava menos. Já estou preparado pro ataque e pra resposta. Pois pdog também tem levada, flow e tem proposta. Mas não é igual eles tão propondo. Pois o pdog quer viver de rima e tô realizando sonho. Mas eu também quero viver de rima. E melhor ainda, eu tô realizando meus sonhos pela metade. Porque até quando eu chegar lá, de metade em metade. Eu vou ganhar esse enxarlate. Ae, você até faz... Mas não dá nada, pode crer que eu vou rimando. Mas cê tem que entender nas palavras que cê tá falando. Por isso que eu colo com meu clã. Você tem que viver o sonho todo, cê nem sabe do amanhã. Eu nem sei do amanhã, por isso não tenho clã. Eu ando sozinha pra não ficar sozinha depois. Por isso que, infelizmente, na sua frente você anda com seu clã. Mas eu ando por nós dois. Mas aí nessa frase que você veio se contradizer. Se você não tem clã, como que eu vou confiar em você? Cê não tá vendo, mano, que é geral vivo. Como já disse, outra batalha, nós vivemos coletivo. Mas só que eu não preciso te trazer confiança. Mas só que hoje eu te faço entender. Eu falei que você era bom de rap. Ou seja, eu vou dar o meu melhor também, confiar em você. É, mas cê não tá confiando. Pois a rima que você prometeu, agora eu não vi cê mandando. Pode ser que eu fumo do plano, que eu nem tô brincando. Pelo visto, não se ataque, cê ainda tá sonhando. É isso, família. Barulho pra batalha. E a votação, começando por quem terminou, que acha que ele se esperou nesse rádio. Foi o Pedogue, a minha esquerda faz barulho. Aparentemente, acho que Agatha foi superior, faz barulho. Agatha, Pedogue. Vocês Pedogue, jogados 3, 2, 1. Os dois no Pedogue. Pedogue levou primeiro, ele mesmo volta. Diogo no beat, no vídeo e você com a mão pra cima. Vem geral, vem geral, vem geral. Vem geral. Vai. Levanta a mão aí. Vem geral. Assim ó, assim ó, assim ó, assim ó, assim ó, assim ó, assim ó. Eu vou chamar dois MC que é pra cair no Bang Bang. Mas o que vocês querem ver? Bang Bang. Vou chamar dois MC que é pra cair no Bang Bang. Mas o que vocês querem ver? Bang Bang. Vem no oh, 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 oh. O pilete, caralho. Ei, parecimas vibes elevadas. Pode crer que eu chame sem rima planejada. Mas eu tô na parada, essa que é a levada. Você é a agatha, hoje você sai petrificada. Tipo a perna ou minério, falo sério. Sabe que Pedogue vai brincando e escúbido mas sem mistério. O bagulho é papo reto e mete as cara. Sabe que Pedogue faz o corre certo e nem se compara. Nem se compara, realmente é cara. Por isso que eu tô fazendo um freestyle. Ae, presta atenção que eu tô pronta pro debate. A pedra é cara e eu vou ficar cara com o meu freestyle. Ae, então presta atenção porque independente do que disserem Eu vou me impressionar até porque se não tiver bom pra ninguém Pra mim bom tem que estar. Ah, mas não dá nada, você falou besteira. Você acha que é raro, mas eu acho em toda cachoeira. Você falou besteira. A verdade é que é papo reto e sem asneira. É raro, porque você achou em um lugar bonito. Por isso que você não é menino. Você foi lá na cachoeira e pensou é muito cara. Por isso que eu reparei, isso é garimpo. É, mas não dá nada, essa que é a parada. Mas cê tem que ver que ela é mais valorizada, lapidada. Então não tem muito trabalho até ela ser valiosa. Igual essa mina que é Lola, mas não é palosa. É, mas não dá nada, essa que é a parada. Eu acho que o papo que tá usando meu brechó. Aqui com teu amigo, eu tenho que ser assim. Mas como assim, Pedog, você não tentou ganhar de mim? Mas só foi uma referência e eu sei que você entendeu. Pato vê como Pedog aqui na base espoireceu. Por isso que o teu papo foi esquisito. Porque você é a dona de brechó, mas o teu traje não é bonito. Meu traje não é bonito. Mas independente do que disserem, vou te falar. Até porque meu traje não tem que ser bonito aos seus olhos. Tem que ser ao bonito dos olhos de quem gostar. Terceiro. 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 Vamos jogar, três, dois, um. Os dois do terceiro, o terceiro é o Rádio na casa. É isso. É isso. Obrigado. Bravo, bravo. Vamos para cima. Porra, tu tá aqui. Cuidado por vocês. Eu viro que nós pedimos papo pra cima. Vem com a mão pra cima. Vem assim, vem assim, vem assim. Um dia ele vem. Esqueci o que tu tu, Esqueci o que tu tu, Esqueci o que tu tu. Esqueci o que tu tu, Esqueci o que tu tu. Esqueci o que tu tu. Esqueci o que tu, Esqueci o que tu. Vem no ou. Ou, 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 dois, dois, um, rima. Eu vou rimar. Pá, você vai perder de dois a um. Aí eu nem vou precisar pedir ímpar, tá ligado? Que pedogue só tem rima, rima ou suja. Depende do contexto. Cê sabe que pedogue é sempre o mesmo, mas mantendo vários conteúdos pra ter outra evolução. Por isso que eu sempre vou chegar bem na sessão. Mãe, se chegar bem na sessão, mas só que eu tenho que dar um passo pra trás, meu parceiro. Porque se eu dar um passo pra trás, eu vou conseguir chegar na batalha e ser um flistalheiro. É, e ser um flistalheiro pode crer que esse é o laço. Mas cê também tem que ver e permanecer no compasso. Cê pode crer que o bagulho não é ser oponente. É um passo pra trás, mas pensar dez pra frente. Ah, dez pra frente, mas não acontece. Até porque nem todo mundo anda sempre em uma linha reta. Aê, meu parceiro, tem que dar um vacilo. Por isso que no rap você é menino. É, mas cê também tem que parar pra reparar. Cê é um pra trás e um pra frente. Você não sai do lugar, mano. Cê tem que entender que esse é o pergaminho. É, são vários passos, mas também um só caminho. Ah, um só caminho e eu tô pronto pro debate. É um passo que nem um dos Chaves. Aê, você não sai do lugar. Você não pensa na sua frente. Por isso não vai parar. Mas aí, cê quer falar de passo. Você não percebeu que três do seu é um do meu? Entendeu? Isso aqui é a batalha do museu. E aí, compilêncio? E aí, compilêncio? Faz barulho pro terceiro round! Com a votação, começando com quem terminou, que acha que o MC Peidog, a minha esquerda, foi superior no terceiro round, faz barulho. Diferentemente, que acha que o Agaton foi superior, faz barulho. É isso por vocês, Peidog. Gil, Rados, 3, 2, 1. Os dois no Peidog. E o Peidog tá na fossa. Muito barulho pro...